Oi meus amores, bem-vindos a mais um vídeo. Gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu faço as minhas próprias unhas, desde a preparação pra cutilagem, a cutilagem e esmaltação. O vídeo tá bem bacana, acompanha até o final. Eu vou começar lixando as minhas unhas, já removi a base que estava nelas. Eu vou estar lixando com a lixa Canário Mini. Eu gosto muito dessa lixa, gente, ela é bem porosa, pequenininha, super prática. Sempre que eu vou lixar minhas próprias unhas, gente, eu apoio o meu dedão na unha que eu estou lixando, tá? Pra ter mais firmeza e ficar mais fácil pra mim. Pessoal, eu decidi fazer esse vídeo a partir do momento em que eu vi que a quarentena deu essa estendida aí, né? E muitas pessoas não estão conseguindo ir até a manicure, muitos salões não estão abrindo. Estamos passando por uma fase muito difícil, mas ao mesmo tempo não podemos deixar de nos cuidar, não é mesmo? E meus amores, os produtos que eu estou utilizando no vídeo, você encontra facilmente em mercados e farmácias, tá bom? Então, pessoal, agora é o momento de você aprender a fazer as suas próprias unhas, hein? Meus amores, não deixem de curtir o vídeo se você já está gostando do tema. Se você gosta de vídeo desse tipo, já comenta aqui pra mim o que você está achando, tá bom? E sugestões para os próximos vídeos. Eu dei uma acelerada nessa parte do vídeo pra não ficar muito cansativo pra vocês, tá? Mas basicamente, eu lixo a base da unha com a lixa sempre reta, tá bom? Com movimentos de vai e vem. E depois eu venho nas laterais dando uma leve arredondada pra não ficar, sabe, pontuda demais. Isso faz toda a diferença. Bom, agora eu vou estar lixando as unhas da mão direita. E, pessoal, eu não tenho muita coordenação com a mão esquerda, não, hein? Eu sou destra, então, gente, eu fico um pouco perdida ali, não tenho muita firmeza, né? Pra estar manuseando a lixa, o alicate. Mas eu faço o possível pra tentar lixar bem a minha unha aí da mão direita também, tá bom? E na hora da cutilagem, eu tomo o maior cuidado possível, gente. Porque realmente fica bem mais difícil, né? Bom, depois de ter feito o lixamento em todas as unhas, eu vou estar aplicando este amolecedor de cutículas da marca Ideal. É o meu queridinho, gente. Eu sempre utilizei dele. Vou aplicar por todas as cutículas. E como a minha cutícula já é bem fininha, gente, não é muito grosseira, ela consegue amolecer bem somente com este creme, tá? E aí, em seguida, eu aplico água, tá? Eu borrifo um pouquinho de água pra amolecer melhor as minhas cutículas. Pronto. Vou deixar assim por alguns instantes. E eu vou estar utilizando, pra empurrar as cutículas, esse palito misto da Isis Cutelaria, que eu encontrei na loja da Dani Esmaltes. Em uma ponta, ele é empurrador e na outra ponta, ele tem o palito de ferro normal. Eu gosto bastante dele, pessoal. Depois de ter empurrado a cutícula, eu apoio o meu dedão na unha que eu for cutilar, pra eu ter mais firmeza e segurança. E aí, eu continuo, olha só, o meu corte, tá bom? Até encontrar, gente, a cutícula. Com bastante cuidado, utilizando de preferência a ponta do alicate, tá bom? O menos reto possível. E olha só, a primeira camada já foi. Agora, eu venho dando acabamento, que é o que eu falo pra vocês, que dá toda a diferença na cutilagem, que fica com aspecto de fundinha e fica muito mais bonito na hora da esmaltação, aquele contorno, tá? E a gente só consegue aquele contorno perfeito, dando o acabamento certinho na cutícula, tá? Deixando bem limpinha. Em algumas partes, eu deixo o meu alicate mais fechadinho, tá bom? Cutí-lo também ali, ó, bem no cantinho, debaixo da unha praticamente. Geralmente, fica bastante pele, né, acumulada debaixo da unha, nas laterais. E olha só, gente, removo tudinho, tá? Tudo que tiver aparecendo de pele, eu vou tirando. Umedeci um pouco mais a cutícula, empurro mais uma vez, pra facilitar a remoção. Pessoal, já aproveita e se inscreve aqui no canal. E não deixe também de ativar as notificações. É só clicar no sininho que está ao lado do botão de inscrever-se, que daí, sempre que eu postar um vídeo novo, você já vai receber em primeira mão. Pronto, pessoal. Primeira cutícula finalizada. E vocês perceberam que eu vou aos pouquinhos, gente? Com bastante calma, vou removendo aos pouquinhos, até chegar num ponto em que eu fico satisfeita com a minha cutícula, tá? Quando eu vejo que tá bem limpinha, bem removidinha, aí eu já finalizo, tá bom? Agora eu vou ir pra outra unha, pra mostrar pra vocês novamente, como que eu faço a cutilagem dessa mão. E sem muito segredo, quanto mais fininha for a cutícula, pessoal, como a minha, eu vou deixando o alicate mais fechadinho possível, tá bom? E vou ali, gente, ó, cortando. Olha só quanta cutícula, né, gente? Eu sei que muitas de vocês têm dificuldades pra fazer a própria cutilagem, mas isso, vocês só vão conseguir melhorar com a prática, tá? Assim como uma manicure, só consegue aperfeiçoar o seu trabalho com a prática, gente. Pratica bastante, faz sua unha toda semana, pra você ir pegando o jeito e deixar a sua cutícula fundinha sem remover bifes. Pratica bastante, gente. Pratica bastante, gente. E é isso, pessoal. Eu vou seguindo com os mesmos passos em todas as cutículas dessa mão. Agora eu vou demonstrar pra vocês como que eu faço a cutilagem da minha mão direita, tá bom? Diferente da outra mão, Quando eu vou empurrar as cutículas da mão direita, eu gosto de apoiar ela sobre a toalha que tá na mesa. Eu sempre tive esse costume, pessoal. Mas na hora da cutilagem, eu gosto de dobrar a minha mão, né? Meio que fechar ela e apoiar o dedão novamente, pra eu ter mais firmeza na hora da cutilagem. Pessoal, duas coisas que são bem trabalhosas. Cutilar a própria mão e gravar o vídeo. Me desculpem se eu mexi muito a minha mão, tá bom? Mas a minha intenção era mostrar bem de pertinho pra vocês os detalhes. E ao mesmo tempo, eu tinha que ver também, né? Bem de pertinho pra eu não me machucar. Mas, gente, eu espero que vocês consigam absorver bastante todas as dicas que eu passei nesse vídeo aqui pra vocês, tá bom? E já aproveitando, pessoal, eu tô pensando de fazer um vídeo de cuidados com as unhas. Sabe com produtinhos que você encontra facilmente pra cuidar das suas unhas no dia a dia? Eu tenho meu kitzinho de produtos que eu utilizo nas minhas cutículas e nas minhas unhas pra hidratação. E se você quer ver um vídeo desse tipo, comenta aqui nesse vídeo pra mim, tá bom? E se você quer ver um vídeo? E se você quer ver um vídeo? E se você quer ver um vídeo? Legenda Adriana Zanotto Prontinho, depois de ter cutilado todas as unhas, agora a gente vem com a lixa bloco, tá bom? Que é muito importante pra remover a oleosidade das nossas unhas e isso faz com que o esmalte dure mais também. E sabe aquelas ranhuras que a espátula ou o alicate acaba deixando, pessoal? A lixa bloco ameniza muito. Agora vamos utilizar a base queridinha, que é a casco de cavalo da Impala. Ela é bem fininha, gente. Eu gosto bastante de usar nas clientes. E essa foi a cor escolhida. É a cor Pinamora da Latica. E vou tá tirando, pessoal, essa tampinha de cima, olha só. E vou esmaltar com a menor, tá bom? Pra ficar mais fácil a aplicação. Esse palito que eu vou utilizar pra fazer a palitação, o contorno, eu não lembro a especificação dele, gente. Mas é um ótimo palito e vocês encontram facilmente em perfumarias. Assim que eu apliquei a primeira camada de esmalte numa mão, pessoal, eu já venho aplicando na outra mão também, tá bom? Eu não espero nenhum minuto. Reparem bem na forma como eu aplico o esmalte em cada mão, tá? Na mão esquerda, eu aplico com ela mais fechada. E na mão direita, eu aplico com a mão aberta, olha só. Seguindo para a segunda camada de cutícula. E eu vou apoiar o palito bem próximo à cutícula, deixar ele mais deitado possível e aí faço a palitação, tá bom? Vou limpando todo esse excesso de esmalte que está ao redor da cutícula. E enquanto tiver esmalte escorrendo, eu vou passando o palito pra fazer o contorno, porque não pode ficar esmalte encostando, pessoal, fica muito feio na hora da finalização. Tchau! 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 Ah, pessoal, outro detalhe. Quando eu esmalto as minhas próprias unhas, eu limpo o palito na minha mão mesmo, tá? Tchau! E depois da esmaltação, eu já começo removendo os borradinhos da minha mão e em seguida eu venho para as unhas, gente. Removendo sempre, tirando pra fora, pra não borrar a minha unha, com bastante cuidado. Enfim, pessoal, espero que tenham gostado das dicas e realmente, gente, não é nada fácil fazer as próprias unhas, né? Mas não é nada impossível também. Então, pratiquem aí na sua casa, pega o que você tem. Lembrando que vou estar deixando a lista dos materiais que eu utilizei no vídeo na descrição, tá bom? Um grande beijo, meus amores. Façam as unhas, tá bom? Sintam-se lindas, se cuidem e até o próximo vídeo.